A CIDADE NO BRASIL Estamos preparados para as duas formas. Estamos preparados para o facto de nosso adversário nos dar a bola e se nos der a bola nós vamos ter que atacar. Ou estamos preparados se nosso adversário nos vier a pressionar mais alto. Mas acredito que sendo um derby, é um jogo que é vivido com muita emoção e portanto os nossos jogadores sabem que tem que estar focados só numa coisa, naquilo que controla e nas suas tarefas individuais e coletivas. e lutar para vencer este jogo do primeiro ao último segundo. Como uma verdadeira equipa.